Música Peneteli detém jovem na Intolo e a área Santa Cruz, Tamba, Treino, Subar. Polícia Nacional Timor-Leste, ali o seu comando, Peneteli, município de Lice, uma informação com sua equipa secreta Peneteli, onde detém jovem na Intolo e a área Santa Cruz, tamo uja atributo artemar seis balung, onde treino Subar, iho malarang. Itani ini informasão, informador sekretasira nebemak iha treino, sire informa iha komando município, ita haruketane patroli lembentu baya ke halokaptura saun ba membrus pusi gam, nebemak sir halok trenu usi okunum pesa tenia, nebemak sir halok trenu iha Santa Cruz, conseguita halokaptura saun, ilurma e comando, ita haruketane paga saun, depois de chumete baía cento e duas horas. Comando alerta na patin e a operação na patin baía patin ser halokaptura saun, e catac tem que cumprir, é, tem que cumprir, ba resolução nebemak forçai os governos. Tem que cumprir. Quando suspende, quando taca, tem que cumprir. Quando não cumprir, polícia tem que halokaptura saun. Equipa secreta, hamutu com polícia, comando Dili, deteng jovem lentoluné iha quarta calan, iha área Santa Cruz, no loriquedas, bacela, comando pentel Dili, onde cumpri o raci turun resenrua, moloca presenta do Ministério Público, ato processo atir lei. João Carlos Tomás Suárez, XMN.